Nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas, porque o Albert Silva tem aí a notícia do setor policial e uma triste realidade, mais um caso de violência doméstica. Isso mesmo, você está ouvindo, mais um caso e dessa vez aí realmente é de se espantar. Parece que foi uma gestante, né Albert? Bom dia. É, Israel, infelizmente, né? Já não é muito legal a gente falar de violência doméstica. Agora, quando se trata de uma gestante de seis meses, chama mais atenção, né? Mas eu vou contar para você que está assistindo o nosso RCN Notícias, para você que está acompanhando aí a Cultura FM 106,5, toda essa história, para você também que está nas redes sociais. No sábado, por volta das 10 horas da noite, uma senhora ligou para a Polícia Militar, pedindo a presença da Polícia Militar, pois ela disse que o seu genro de 38 anos estava agredindo a esposa de 31 anos. Ela que está grávida aí de seis meses, no local a polícia observou aí alguns detalhes, que essa mulher, ela estava com cortes aí na mão direita e segundo ela mesma, a mulher, viu Israel? Segundo a mulher, ela disse que seria proveniente de um soco que ela desferiu na janela de casa por ter perdido todo o controle emocional devido a uma discussão aí com o marido. Conforme relatado, né? As partes teriam aí entrado em vias de fato, né? Por causa do filho, ainda criança que teria aparecido com uma marca no peito. Já esse homem de 38 anos, no dia que aconteceu tudo isso, ele tinha ingerido bebida alcoólica e ele acusou a esposa de ter batido na criança, vindo a agredir. Ele agrediu aí a esposa com um soco no rosto. Diante dessa... toda essa situação, a polícia encaminhou, né? Essa mulher aí até a unidade de pronto atendimento, né? Para ser atendida, onde foi realizado aí um curativo nos cortes da mão, que foi posteriormente feito, né? Devido a ela ter quebrado a janela da casa, né? O marido também foi conduzido aí ao ADPAC, que é a delegacia de pronto atendimento, né? Sem algemas, sendo entregue sem lesões corporais, aparente juntamente com o boletim de ocorrência. Na ADPAC, mais uma vez, a vítima confirmou que machucou a sua mão direita devido a um soco que ela mesma deferiu no vidro da janela da própria residência. E outro detalhe, Israel, ela não deseja representar contra o autor, mas ela disse na delegacia que o marido desferiu um soco em seu rosto. E lembrando, essa mulher está grávida de seis meses. E a preocupação também, né, da mãe dessa mulher que ligou para a polícia, se não fosse a mãe ter ligado para a polícia, poderia ter acontecido algo pior, né? Porque foi a mãe que ligou, não foi a vítima, né? A mãe, com toda essa preocupação, decidiu ligar para a polícia militar para tentar acalmar essa situação de briga entre marido e mulher. Mas, infelizmente, ela não deseja representar aí contra o autor, né, diante de toda essa confusão de todos esses fatos que aconteceu. Israel Espíndola.